no livro de Oseias, no capítulo 13 Oseias é um profeta do antigo testamento depois do profeta Daniel, você encontra o profeta Oseias no capítulo de número 13 Oseias, capítulo 13 versículos do 12 em diante, basta pra nós você vai ler tudo não deixa eu chegar lá que eu vou chegar bem pertinho 13, versículo 12 em diante a iniquidade de Efraim está atada o seu pecado está armazenado tem coisa que não estamos vendo Efraim, nesses dias, era Israel Efraim foi o filho, vamos dizer assim o segundo filho de José, não foi o mais velho mas a profecia é que o menor serviria ao maior o Jacó, na hora de morrer, ele colocou uma mão pra cá e outra pra cá, assim, trocada mesmo abençoando os filhos de José Manassés, era o mais velho e Efraim, então ele teria que ter colocado dessa mão no Manassés, aí ele trocou o pai, não é assim que se faz no nosso meio, no meio do povo é diferente eu sei o que estou fazendo, era a profecia que ele, o Efraim, seria maior do que o Manassés e foi, com o pecado de Rubem que ascendeu, entenda bem, ao leito do pai que não podia fazer isso ele perdeu o direito de primogenitura e o Efraim foi ressaltado a esse lugar mas o Efraim começou a praticar o Israel, a nação de Israel representada pelo nome de Efraim começou a cometer iniquidade é como nós que às vezes estamos na igreja já fomos abençoados somos do Senhor ela é um homem de Deus ela é uma mulher de Deus mas começa a praticar pecados mas não são pecados vistos são pecados armazenados pecados que não estão diante dos nossos olhos mas nós não podemos esquecer que Deus não vê como vê o homem, lembra? não precisa ler aqui que ele coloca ali primeiro Samuel 16, 7 a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem o homem vê o que está diante dos seus olhos olha o que diz pois o Senhor disse a Samuel não atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura porque eu o tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração então no coração às vezes tem alguma coisa que faz que impede de armazenar ninguém está vendo às vezes é uma raiva que você tem de alguém desculpe, fala bastante um ódio às vezes um desejo errado às vezes, entenda bem até uma heresia uma maneira de crer errada eu lembro de um homem que puxa quando eu encontrava com ele ele falava dessa maneira comigo amorinho, amorinho gosto tanto das suas mensagens gosto tanto de você mas não gosto quando você fala contra a reencarnação porque não existe a Bíblia diz Hebreus 9, 27 que o homem foi dado o dia e ele morreu somente uma vez vindo depois de seu juízo não tem esse negócio que o homem morreu vira o outro tem pessoas que gostam de praticar necromancia que é condenado pela Bíblia a necromancia é um tipo de feitiçaria mas o que é necromancia? consulta aos mortos a pessoa já morreu e ela manda recado para você isso não existe é o diabo te enganando pastor Jaime o senhor não pode falar isso deixa eu contar uma história olha pastor Jaime tinha uma coisa que é só entre eu e meu pai eu e meu marido eu e minha esposa ninguém sabia lá no lugar a pessoa veio e falou aquilo que era o meu marido falando era o meu filho falando era a minha mulher falando era o meu pai era o diabo enganando o espírito familiar e as pessoas estão caindo nessa cilada estão praticando quer dizer começa a aceitar isso no coração isso é iniquidade também e o salmista do salmo eu não vou sair daqui salmo 166 66, 18 até a minha esposa citou hoje 66, 18 se eu atender a iniguidade no meu coração o senhor no meu virá então no coração a pessoa atende entende? atende muito atende vamos dizer um ódio uma raiva porque foi realmente humilhado foi machucado foi pisado foi traído foi não sei o que e a pessoa guarda não faça isso isso é uma iniguidade porque a bíblia diz que é perdoando que se é perdoado você tem que esquecer isso não se envenenar com esse veneno mas não é só isso um desejo errado desejo pecaminoso aquele marido aquela mulher tem marido ou aquele homem tem esposa você não pode mas passou o Jaime mas se ele morrer você ainda está matando os outros ainda? quer dizer além de desejar entenda bem a mulher do próximo entenda bem ainda vai matar o marido dela? e se você está desejando o marido da próxima ainda vai matar a mulher ainda? quer dizer nos seus pensamentos para você que se realize não o pessoal dizia no mundo assim irmão amor é como um biscoito vai não vem 18 irmão você tem tantas pessoas para você vai procurar uma pessoa comprometida e se você for não pode de maneira alguma o homem é marido de uma só mulher a mulher é mulher de um homem só até nos pensamentos não deixa a iniguidade andar mas não é só isso como eu falei às vezes é heresia e poderíamos falar de mais coisas e fora aquilo que às vezes a pessoa pratica que ninguém vê ela vê faz entenda bem alguma coisa que está errada mas veja o que o Espírito Santo vai falar para nós agora aqui no livro de Oséias ele disse então está armazenado e a pessoa não está vendo versículo 13 dores de mulher de parto lhe virão vai vir a sentir vai maldição sem causa não se cumpre em provérbios capítulo 26 versículo 2 maldição sem causa não se cumpre a maldição virá aí o que vai acontecer você vai sofrer ele é um filho insensato porque é tempo e não está no lugar que deve vir a luz quer dizer se a pessoa não está na presença de Deus onde vem a luz vem a revelação porque se eu pratico eu posso estar no altar eu posso estar pregando o evangelho eu posso ser uma pessoa muito aplaudida entenda pelos homens pelas pessoas porque a senhora é usada porque o senhor é usado mas já ouvimos bastante usado não é aprovado e a pessoa pode ser condenada e vai falar mais eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte onde estão a morte as tuas pragas onde está o inferno a tua petição agora veja o arrependimento será escondido de meus olhos se o arrependimento não está diante dos olhos de Deus não adianta eu posso ser um artista irmão perdoa mesmo você perdoa porque eu fiz está bom e você me perdoa mas não houve arrependimento está escondido diante dos olhos do senhor porque se você tiver uma oportunidade você vai cometer aquilo de novo verdade missionário que conta que um homem muitos anos era concedor ele estava começando na obra de Deus e falou que ele estava se engraçando como uma pessoa que não podia se engraçar pois era uma mulher compromissada você está doido você perdeu o juízo fraqueza mesmo foi um demônio que me enganou missionário mas você conversou eu conversei você falou isso falei isso estou falando vamos dizer assim décadas mais de 40 anos atrás e o cidadão se arrependendo estou arrependido é uma bobeira foi uma fraqueza foi uma bobeira eu falei que não tinha que falar está bem então tudo bem agora deixa eu perguntar uma coisa para você e se o marido dessa mulher morre aí você aí sim você está arrependido nada você está na mão do diabo ainda é verdade se não houver arrependimento ele está dizendo isso para nós isso é muito profundo pessoal ele está dizendo o arrependimento será escondido dos meus olhos vamos para o novo testamento não é muito longe daí não Mateus é um pouquinho na frente Mateus que é novo testamento capítulo 3 está bom versículo 7 8 aqui é o João Batista João Batista está falando aqui e vendo ele muito dos fariseus religiosos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes raça de víboras quem quem vos ensinou a fugir da era futura não não adianta tentar ser batizado se não houver arrependimento tem que arrependimento é mudança de direção o pessoal está caminhando para cá via que aquele não vai arrependimento é se você pudesse voltar no passado você não caria aquilo que foi feito é arrependimento não é remorso é muito mais aí ele vai dizer para nós assim produzir o que frutos dignos de arrependimento não é só entenda bem frutos que nós falamos se a pessoa ora e Deus cura a pessoa ora e Deus opera milagres Deus faz maravilhas Deus faz grandes sinais Deus faz coisas estrondosas na mão daquela pessoa são frutos sim mas ele está falando frutos do arrependimento é aquela pessoa que vai mostrar que ela não faria mais aquilo que aquilo não aconteceria mais o comportamento dela é diferente a maneira dela olhar é diferente a maneira dela agir é diferente ela mostra que houve nela o arrependimento ela mudou completamente tem que acontecer isso e ele vai dizer no nome e não presumais de voz mesmo dizendo temos o pai Abraão mas eu sou membro da igreja eu sou um dizimista fiel eu sou evangelista eu sou das mulheres que vencem eu sou dos homens que vencem eu sou pastor não funciona porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também agora está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz fruto é o que pessoal? é cortada e lançada no fogo tem que produzir esse fruto de arrependimento as pessoas devem notar que você mudou completamente de uma tal maneira que eu brinco com as pessoas mas falando com seriedade ninguém vai te oferecer uma pinga porque sabe que você mudou você é uma nova você abandonou aquela vida não existe mais para você mas se não te oferecem uma pinga também não te oferecem o pecado não te oferecem um adultério não te oferecem uma ficada sabe o que quer? vamos ficar com o filho o que ficar? para ficar é coisa do inferno se vai ficar vai ficar no inferno vai me santificar não quer ficar comigo fica onde? não, você quer ficar é um namorico sem compromisso você vai para o inferno não entra nessa verdade muitos anos o missão deu uma mensagem para os jovens ele falou sobre isso que sanção a Dalila pediu uma prova de amor para o sanção ele falou se um rapaz pedir a palavra do missão era bem dura na época manda pedir para sua mãe é uma palavra dura para ver se acorda a pessoa desperta nós temos que ter uma juventude que faz a diferença uma juventude que não é que escolheu esperar não é muito mais do que isso uma juventude como Daniel que entrou na Babilônia e disse não vou me contaminar é uma juventude que não se contamina não é se contaminar só também com a prostituição não com essas ideologias que tem por aí hoje porque eles estão deixando entenda o maná da vida a palavra de Deus para seguir os rituais do mundo não lembra do que Paulo diz não vos conformeis com este mundo não seja conforme esse mundo esse mundo está perdido esse mundo está promíscuo esse mundo está devasso e querem trazer isso até para a igreja de Cristo não vão entrar porque não é igreja de Cristo um dia eu estava falando para uma senhora eu te conheço não sei de onde deve ser da igreja que eu sou pastor da igreja da graça passo na televisão ah então foi isso já porque eu já fui evangélica agora eu sou da religião tal eu fiquei com raiva de mim mas de você por quê? porque me faltou ousadia ele disse a senhora a senhora nunca foi evangélica o que é isso pastor já é verdade a pessoa que conhece Jesus ela pode até estar desviada mas ela nunca vai dizer eu não sou mais evangélico eu não sou mais dessa religião porque ela não conheceu Jesus ela sabe que Jesus não é religião religião é o homem querendo alcançar Deus o evangelho é Deus alcançando o homem na pessoa de Jesus Cristo a pessoa muda completamente quando eu digo desviado vocês já ouviram testemunho eu era da juventude da igreja que eu tenho muitos anos eu estou com 64 eu era da juventude nós estávamos no ônibus todo mundo cantando louvando a Deus e de repente alguém dentro de onde estava mão muito cheia nós tínhamos todos os lugares tomados e algumas pessoas em pé eu estava em pé também e cantando com os jovens e alguém gritou lá cala a boca burro rapaz se levantou um homem no meio do povo lembre-se do ônibus lá só a cabeça do bicho era desse tamanho ele era dessa largura fortão ele olhou assim você vê que ele estava meio embriagado mas não ele olhou assim para todo mundo e fez um silêncio dentro do ônibus quem é que falou aquela boca burra aí quem ia falar alguma coisa aí ele falou olha pessoal eu estou desviado mas Jesus é a verdade vocês se convertam bêbado você viu o que ele falou eu sou dele ele não disse eu já fui evangélico não existe isso por quê? porque não existe essa categoria eu já falei que não existe ex-filho que você olha para a cara o meu ex-filho não meu filho não tinha nem condição de criá-lo e alguém criou alguém adotou foi adotado mas ele não deixa de ser filho é filho biológico é um filho biológico não existe mãe uma vez eu participei de um processo de adoção e a senhora do Ministério Público falava assim bem agora você é fulano de tal você é fulano de tal e essa criança eu disse não, não existe ex-mãe ele sempre saberá que ele tem uma mãe ele tem uma mãe adotiva mãe do coração mãe de amor mas tem uma mãe biológica ele não foi chocado entendo nem achado nada do lixo ele tem uma mãe existe uma mãe uma mãe biológica não existe no Evangelho é a mesma coisa a Bíblia diz a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus João 1,12 a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus então toda pessoa que aceita se torna filho se ele aceitou de coração nunca mais deixar de ser repito igual estou desviado mas não disse não, eu já fui dessa religião já fui evangélico hoje eu vou ser isso nunca fui pode receber mas o que estamos vendo hoje ainda que você seja filho não se gave disso porque a Bíblia diz que tem filhos que perderão a eternidade quem te falou isso? Jesus Mateus 8 Jesus falou isso olha o que ele vai dizer assim versículo 10 em diante e maravilhou-se Jesus capítulo 8 versículo 10 ouvindo isso disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente assentassem a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus vamos lá e os filhos do reino serão lançados nas prévias ali haverá planta e rejeição de dente então não tem esse negócio que nenhum sacoce me xingou no e-mail manda me responder eu vou estar não respondi para ele não repliquei não dei réplica para ele não mas ele disse sobre esse negócio de prensa que aconteceu que a salva uma vez salva para cima não é irmão salva você é filho mas se o filho não se arrepender se tem que cometer Deus não poderá quebrar o galho do filho porque Deus é justo se a pessoa ficar abraçar o pecado e ficar até o dia do final com ela então não pode a Bíblia quem perseverar até o fim será salva tem pecado tem que ter arrependimento sem arrependimento não verá terminando essa parte Mateus capítulo 7 já estava no 8 agora é só voltar um pouquinho para o 7 versículo 20 e ele diz portanto pelos seus frutos os conhecereis você vai conhecer aí entenda mas não é só o fruto da cura aí eu disse pastor Jaime você falou da cura eu sou muito usado por Deus em cura divina parabéns Deus te use mais e mais sou usado por Deus para escutar demônios glória a Deus eu sou usado por Deus para dar uma palavra para alguém bendito seja o Senhor pela tua vida mas se houver iniguidade olha o que ele diz 21 nem todo o que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome não o que? expulsamos demônios em teu nome não fizemos o que? muitas maravilhas então lhe direi abertamente nunca vos conheci apartai-o de mim em vós que praticai iniquidade então cuidado mesmo lhe repito usado não é aprovado está essa palavra aí pega meu irmão vamos voltar quem lembra de onde nós começamos o Zéias capítulo 13 eu não esqueci não que eu estou com cola aqui tá capítulo 3 aqui pode ter cola cola é o esboço né capítulo 13 versículo 12 a iniquidade de Efraim está atada está grudada nele está amarrada nele entendo o seu pecado está amazenado está guardado não pode tem que chegar e falar botar para fora Jesus eu preciso do perdão tem coisa que é só com Deus é só você e Deus mas se abrir meu Deus eu não quero te pedir perdão e a mãe está de novo aqui não Deus eu quero um coração limpo um coração recriado um coração realmente quebrantado eu quero uma vida no altar e vai funcionar pode ter certeza disso amém